O que é a coisa mais importante para os discípulos espalhados que façam? Você tem que fazer rapidamente o que os setentas devem fazer, tem que pensar somente no movimento setenta, setenta regiões, setenta povos, setenta discípulos. Aí dentro vai ter povos de outros países e povos de outras pessoas, de outros países. Muitas pessoas agora estão ligando, mas tem esse professor que chamou de professor Imo, que Imo significa tia em coreano. As pessoas não podem ter, se tiver a sua própria motivação, nós não vamos ver o plano de Deus. O que você guarda, o que você não consiga, você vai não conseguir enxergar a motivação. Mas nós vamos falar nisso, vocês primeiro tem que encontrar uma coisa muito importante. A coisa mais feliz de agora e de hoje tem que ser a oração 24, infeliz em vocês, você tem que entender isso. Isso é a sua base, essa régua. O que acontece sempre, haja o que houver, você tem que entender essa oração 24, infelicidade. Então vocês estão espalhados, vocês tem que ter felicidade e também força. Tem que pensar isso de verdade. Você fica abatido com as coisas que acontecem na sua vida, porque fala que é só na sua vida, mas você nem confirma nos vídeos. Fala assim, por que outras casas não tem isso, mas nem a minha casa tem? Você nem conferiu o porquê e se torna uma ferida para você. Você tem que conferir isso culturalmente e historicamente e biblicamente. Isso é o 24. E a oração também nós vamos fazer a oração das sete jornadas e vai acontecer aquilo e vai acontecer isso também. Isso vai acontecer. Vai ser ser o Luís, Deus e eu. Aí tá bom, tá? É a melhor das respostas. Emmanuel. E agora não somente isso, é oneness, unidade. Eu vejo assim. Em nosso país, muitas pessoas falam isso, aquilo, mas as pessoas têm que se unir, os políticos têm que se unir e fazer o país melhor no mundo ali. E esquecer que chegaram. As pessoas falam que o país vai acabar, mas o país não pode acabar, tem vocês aqui, o país tem que fazer a divisão mundial, então não vai acabar até lá. Se nós, de verdade, formos as pessoas que pregam o evangelho, o país não vai cair. Se a igreja da Coreia era se levantar e pregar o evangelho de verdade, não vai acabar o país. São falando da base da régua aqui. É a régua, a base para poder ir nas três, nas sete jornadas. É somente, único e a recriação. É o only, somente, único, único. E recreation, recriação. Essa é a nossa base. Aí aqui também tem que colocar o sistema a mais. A igreja Hana colocou isso depois, né? O S é o sistema. Isso é a nossa base. É a base daqueles que estão sepalhados, espalhados. Na verdade, é a base de todos os membros. Para acontecer isso, eu coloco todas as minhas forças para que isso possa acontecer. Eu posso estar desfrutando isso. Já ouvi muitas coisas, já faço muitas coisas, mas sempre aqui volta a minha consciência. A parte que eu mais entendo é que... Através disso, o plano de Deus acontece. Então, o que você tem que fazer? Deus coloca o plano de Ele. O que você vai fazer? É somente isso. Eu procuro sempre. Eu vou na igreja, eu venho para a igreja Hana e qual é a mensagem que Deus quer nos dar? É somente isso. É somente isso. Se encontrar isso, tudo o resto vai seguir. Aí tudo vai ser ouro aí. Se você encontrou somente, o resto vai seguir. Essa é a nossa base, é a base da oração e é a base de vocês que estão espalhados. Vocês têm que gravar isso. É a base daqueles que estão espalhados. Então, se você fizer só isso, isso vai se tornar uma resposta para você. Você vai ver tudo isso e você vai desvendar isso e vai ver só uma resposta através disso. O que? É, com certeza. Deus, com certeza, quer que nós fazemos o quê? Em outras palavras, é isso. É absoluto. O que Deus quer que nós fazemos é que nós vamos gravar isso. Não precisamos falar isso, falar aquilo. Você tem que falar uma coisa que devemos absolutamente falar, necessariamente. Você pode errar também, não tem problema. Mas se puder, faça somente aquilo que Deus, absolutamente ou necessariamente, Deus quer que você faça. Os discípulos espalhados devem fazer isso, perguntar essa pergunta. Se vocês estiverem aqui dentro, vai aparecer isso e você vai para isso. Isso é resposta. Eu penso que isso já é resposta. Eu vi um monte de dificuldades depois dentro. Mas isso aqui não muda. Não é só isso. Parece que tem muitas respostas. Mas isso aqui não muda igual. Então eu falo assim. Quando vem muitas pessoas, pessoas perguntam muito sobre a mensagem. Então, duas coisas eu falo. Por que Deus quer que eu pregue essa mensagem? Por que Deus quer que eu pregue essa mensagem? De que o dono da figueira, da uva, ele deixa o filho dele. Desculpa, ele deixa o servo. Os servos matam. Aí manda o filho. Até o filho eles matam. As palavras é o quê? Quem constrói e quem cuida. Isso vai ser o título. Primeiro eles chamam, mas eles precisam ver. Por isso que a palavra é muitas pessoas foram chamadas, mas poucas pessoas foram escolhidas. E a pergunta é como nós devemos pregar essa mensagem? Essa é a oração, mas a pergunta maior é o que Deus quer. As palavras é Deus nessa hora ele fez o quê? Por que ele falou isso? Jesus. Qual é a base de Jesus? Desculpa, qual que é o conteúdo histórico? O que que é o que bate na nossa corrente? Então, vou falar isso. Então, hoje mais ou menos assim Deus vai mostrando. E assim por último, eu pergunto mais uma coisa. Se os novos convertidos ouvirem isso, o que eles vão achar? O que eles vão perceber? Entender? É isso que eu sempre faço perguntas. Os discípulos espalhados. Os discípulos espalhados podem ouvir isso, porque eles estão no nível alto, mas o que esse novo convertido ouvir isso? O que ele vai entender? Os novos crentinos têm que sempre perguntar só uma coisa. Qual é a vontade de Deus? Aí no seu pensamento, no seu coração, em volta de você, Deus vai te dar a resposta. E mesmo que você entender errado, Deus vai corrigir o seu entendimento. Você perguntar qual é a vontade de Deus é importante. As pessoas têm ideia de você chegar e falar, ô pastor, ô presbítero, como é que significa isso? Como é que é aquilo? E a pergunta em si já é importante. Se é importante, quais os olhos você tem que abrir para fazer isso? Você tem que ver três coisas, primeiro ponto. Você tem que ver tudo. Nós estamos falando disso agora, você não pode perder isso. Dentro disso, você tem que enxergar os discípulos. Você tem que ver as três eras, os três campos. O último, o que não dá sempre é isso. Você ir para o carro, mas não tem que ir em um lugar só. Se tiver um discípulo, tá bom, você levanta o discípulo para outro lugar. Por isso que você tem que ir rápido para cinco mil escolas, essas vezes. não é a base. O que você tem que ver? Você tem que procurar ir para lá, procurar ir para o outro. E assim, tem que ir em muitos lugares. Você tem que ver todos os lugares. Então, se você ver de verdade agora, o que vai acontecer? Nessa hora vai ter que aparecer a resposta, não é? Por isso Paulo escreveu cartas. Porque dá para fazer isso. Nós é o quê? Nós não usamos o mídia? A mídia? A mídia? Então, primeiro, é isso. Depois os discípulos aparecem. Não tem pessoas que não são discípulos, você não precisa fazer. Porque se não for discípulo agora, vai ser discípulo depois. Então, deixa de lado. As pessoas falam, não, nós temos que receber as pessoas, temos que tratar as pessoas. Na igreja não é lugar para fazer isso. Você não pode fazer as pessoas se sentirem bem na igreja. Sem fazer as pessoas acordarem na igreja. A pessoa ouviu o evangelho só e está muito agradecido e falou, pastor, eu estou muito agradecido por isso. Esse é discípulo. Então, o que vai enxergar sempre? Vai ver as três lugares de... maldições. Você vai ver, vai ver esse lugar, você vai morrer, está morrendo. O lugar que está invisível. Quando as pessoas veem que não tem nada mais para mim, é o local de ouro. Aconteceu isso porque o local é bom demais. Então, isso aconteceu. Isso que você vai enxergar. Você já não tem aqui os bolsos, então você pode ver. Desfrutar isso e abrir os olhos. Não é só o evangelismo que é assim. Todo tipo de trabalho é assim. Todo tipo de trabalho é assim. E você fazendo isso, você vai poder ser sucesso? Você pode ver agora como é que é. Através daquilo, o mundo inteiro faz mal barulhão e os discípulos se levantam. Não precisa fazer muitas coisas, faz poucas coisas. Mas, mesmo assim, vem, então é discípulo. A pessoa, você tem que ir convencendo ela, trazendo ela. Pode dizer que não é discípulo. Então, só dá a palavra de Deus e espera. Durante tudo isso entenderam como a palavra de Deus é discípulo. Dentro do enxergar o tudo, o que você tem que entender? Jesus enviar eles aqui não foi só enviar por enviar em Lucas 10. Ele enviou para que eles possam enxergar o tudo, o total. A mesma coisa que ele mandou naquela época do êxodo, ele mandou os espiões. No Calvário, no Monte da Oliveira e no Aposental de Marcos, foi aquilo também que aconteceu para poder mandar. Aquela época, tudo é resposta, mas só que para que possam enxergar tudo. Dentro disso, aconteceu, levantou os discípulos. É ou não é? Aquela hora já falamos. Isso é os discípulos. Isso é os discípulos. Olha, na Bíblia, isso é os discípulos. E faz isso, está bom. E aqui, nos três campos, você tem que ver? Aqueles que estão jogados, vocês têm que ver. Aqueles que estão jogados. Mais do que isso, as pessoas que precisam de cura. Aí está bom. Por isso, você tem que ver a região que você está entrando. E junto com a palavra, você tem que sair editando isso. Onde está a palavra? No meu caso, foi Busan e Yondo. Eu pesquisei tudo. E dentro disso, toda a resposta apareceu. Que tipo de resposta tem que fazer tudo apareceu aí? Que tipo de mensagem tem que fazer tudo estava ali? Tudo o que você tem que fazer estava aqui dentro. Debaixo de Yondo estavam todos aqueles mendigos. Ouviu aquelas pessoas. Dá para ver. Debaixo do lado, do outro lado de Yondo, a mesma coisa acontecendo. Está abrindo ali, está vazando tudo. Eu ficava vendo aquilo. Dá para ver o que tem que fazer. Na igreja? A igreja mais pequena de todas, o catolicismo virou a marca daquele lugar. Por querer, eu fui lá. E em outras palavras, todos os doentes daquela região estavam reunidos lá. Então, o que você tem que fazer? A resposta era muito fácil. O plano, como você vai planejar? Junto com a oração. Você vai usar o que você já tem. Você vai usar o que você já tem. Quando você for planejar tudo, você já vai ter sua resposta, então você vai usar aquilo que você já tem. Em Yondo, eu tinha 17 partes e o tempo que eu podia era muito grande, então eu só podia ir em... Em poucos lugares, 30 lugares, eu não tinha como ir. Desculpa, 37 lugares, eu podia ir em 30, então o que eu fiz? Eu mandei eles e foi para o resto. Então, como... Eles iam, e como eu estava tocando no coração já também, eles iam para o campo via que ele trazia a pessoa para a igreja. Esse design aqui, o design? É como você tem que fazer o evangelho? Você tem que desenhar isso? Isso são duas coisas aqui. É o campo, não é? É o campo, não é? Tem que ser o sistema que pode continuar. Então tá bom. Porque tem que continuar. Mesmo que eu não for, tem que acontecer, então tem que ter o sistema. Essa é a chave. Toda semana, as novas necessidades acontecem, então por semana, toda semana você tem que ter... A resposta daquilo que você recebeu. Então você tem que ver qual a resposta que você recebeu. A resposta de verdade, você nem orou e Deus já te deu. Claro que o plano de Deus é verdade é esse, que Deus te deu e tal, eu nem orei. Por exemplo, eu estou dizendo isso, eu nem orei pela minha saúde, Deus me dá saúde, então isso é uma resposta de verdade. Os discípulos espalhados espiritualmente na China, vocês têm que ouvir isso. O que Deus quer nos falar? Eu não falo em outras coisas, mas eu acredito do absoluto de Deus. Eu não falo em outras coisas, mas eu acredito do absoluto de Deus. Pessoas que tem problemas, vem e fica falando, pastor, pastor fica com raiva, não fique, pastor, não ligue, porque depois Deus vai levar essas pessoas, não tem que se preocupar. Tem pessoas que fazem como a ru, os pastores, os evangelistas. Não é pessoa que faz sem querer, não, faz por querer mesmo isso. E depois disso, cada passado que vem, a pessoa pega e faz isso acontecer, tem pessoa que faz isso. Se você estiver dentro, caindo nisso, você errou, não pode. Você tem que fazer de conta que não está acontecendo, nada, deixar passar. Por que? Porque você ir para cá e você falar alguma coisa é estranho, então não faça nada. Ou Deus vai perdoar essa pessoa, ou Deus vai fazer uma linha e não deixar essa pessoa passar. Quando Deus fizer isso, vai dar um problema para essa pessoa. Se Deus fizer isso, essa pessoa vai ser como o Saul, então você deixa essa pessoa de lado já. Não tem que se preocupar, não tem nem que orar por um negócio desse. Faça somente isso. É isso, faça só isso. Se alguém falar, fuma para mim ver, fuma para você ver. Fuma, então é... Precisa que isso, a evangelização mundial está aqui, não tem que se preocupar com essas coisas. E se eu fizer, você vai comigo te xingar, você fala desculpa. Você não fez nada errado, mas fala desculpa. É, melhor você pedir desculpa e falar desculpa, eu me perdoa. Olha isso. Ah, perante Deus quando eu estou orando assim, muitas coisas que me envergonha acontecem. Tem coisa que não é nada, que por exemplo, que não estou xingando, uma pessoa fala que estou xingando. Desculpa, me perdoe. Eu oro perante Deus e o que eu vou fazer? . Olha, antigamente, quando nós íamos falar... E aí, para a devocional da igreja, eu joguei um lixo assim, eu envio assim. A pessoa jogou em mim um lixo, e eu falei, nossa, parece que eu sou lixo. Então, eu peguei, eu fiquei vermelho, e eu não falei nada, né? Eu falei, meu povo acha que eu sou lixo, sou caixa de lixo. E o cara, aquele cara que fez aquilo, ficou vermelho, ficou bravo, mas, olha assim, não tem problema. Uma semana que eu recebi isso, você ora, 24, depois vai aparecer, aí você conecta com aquilo, e guarda, e vai se tornar meu, tem que ser meu, tem que ser assim. Não é uma maneira, você tem que estar desfrutando isso, aí vai vir a resposta. Vamos orar. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu um tempo novo. Muito obrigado, porque o Senhor levantou os evangelistas, nessa hora que está acabando o evangelho, que o povo está parando, o evangelismo... Que possa acontecer, o movimento evangelístico que não pare. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. 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 Abertura